Navegador padrão Windows 10. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo atualizado você vai aprender a mudar o navegador padrão no sistema Windows 10. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você. Então galera, está gostando dos vídeos do Windows 10, do Windows? Tem mais vídeos aqui no canal. Se tiver dúvidas, vou deixar agora no card outras playlists com mais vídeos. E nesse vídeo você aprende a alterar o navegador padrão. E o processo galera é bem tranquilo. Primeiro passo é você clicar aqui embaixo, nesse ícone do Windows. E aqui nessa barra de pesquisa, você vai digitar navegador. E navegador, já aparece a primeira opção para você escolher o navegador da web padrão. Vai clicar aqui em abrir. Vai descer um pouquinho e vai estar aqui galera, navegador da web. Provavelmente está com o Microsoft Edge. E para trocar, é só clicar em cima. Escolher o navegador da sua preferência. Vou escolher aqui o Google Chrome. Pronto galera, já foi aqui alterado o navegador padrão do meu Windows 10. Ficou com alguma dúvida, coloque aí embaixo, nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. E vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fique com Deus. Valeu.